MÚSICA 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 Ela está conseguindo o outro olho Tiago, anda-se pra cá A Bíblia, segue para o outro lado A Bíblia está pra o outro lado A Aliiiiinei! ANEIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Um abraço, um abraço. Vem! Vem! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Agora é o relato final! Gostou ali? O que foi bebê? Você queria parar ou não? Quer continuar? André, olha a tradução do que aconteceu, faz aí!